Fala família, beleza? Seja bem-vinda ao MMA Global. Mas agora ele provou seu valor. Eu gosto dele agora. Eles foram perguntados quem tem o melhor grappling, o melhor striker e o melhor gás. E ele e o Adesanya responderam o Charles Oliveira. Adesanya falou o seguinte. Eu conheço o Charles e gosto dele. Ele é legítimo. Fecha aspas. Adesanya fez a previsão para a luta entre Poatan vs Jamal. Os dois são meus amigos, meus garotos. Chama. Nessa luta Alex vai tentar chutar as pernas do Jamal. Isso não é nem um segredo e o Jamal sabe disso. Por outro lado, Jamal tem um poder de nocaute assustador. E o Alex pode ser nocauteado. Eu já provei isso. Como o Jamal disse. O Adesanya estava vencendo esse cara em todas as lutas até o nocaute. E as pessoas sempre falam. Ah, você nunca vai vencer esse cara. Eu sempre falava. Eu sei como vencer esse cara. E o Jamal fez questão de dizer que ele é derrotável. Sim, Jamal vai tentar tocá-lo em algum momento. Ele tem que evitar aquele chute nas pernas. Eu conversei com ele. Sei que ele tem alguns truques pra isso. Alex gosta de fazer 5 rounds. Ele vai começar lento com aqueles chutes. E o Jamal vai encontrar seu jab e tentar acertar aquele poderoso soco na cabeça. Como ele fez com o Johnny Walker. Não é nem preciso pegar no queixo. Onde pegar ele pode te derrubar. Então eu vou com o Jamal por nocaute. Acho que será nos dois primeiros rounds. Fecha aspas. É, galera. Mas o que vocês acharam dessas previsões? É nítido que a Adesanya está torcendo pro Jamal. Mas segundo ele, o Atlan não vai aguentar o poder de fogo do Jamal e vai ser nocauteado. E aí, concordam? Deixem a opinião de vocês nos comentários abaixo. Por gentileza, se inscrevam no canal. Deixem o like que ajuda bastante. Um forte abraço e até mais.